Música 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 Eu queria Arrar um pouco Pelo seu ser O meu coração Só vai Arrar e bater E se eu pudesse Me pedir a Sinal Atenção Atenção E o toque da sua E parava de sorpreender E parava de sorpreender Se morrer Viver assim 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 Eu acho que vou continuar na minha mão Tenho contigo, tenho esse coração Eu acho que vou continuar na minha mão